Salve, salve galera do Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo. O tema de hoje é multiplicação, nós vamos estar calculando alguns produtos, relembrando aqueles processos exolutivos, e também galera, vamos trazer para vocês a prova dos novos para conferir o resultado das nossas continhas, beleza? Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve e vem participar. Ativa o sininho das notificações também para ficar por dentro das novidades do canal, dos novos vídeos assim que eles forem publicados. E também deixa seu like aí, pessoal, para ajudar na divulgação do nosso vídeo pelo próprio YouTube, mas também você pode estar compartilhando o vídeo com seus amigos e seus familiares. Beleza, galera, mas vamos lá. Quando é normalmente que a gente toma o primeiro contato com as multiplicações? É lá quando a gente está estudando as tabuadas, galera, lá com os nossos professores lá da nossa educação infantil, então eles falam da importância da gente saber tabuada, de memorizar tabuada. Naquela época, a gente é levado à memorização, ou seja, memorizar a tabuada é importante. E saber as tabuadas é muito útil, galera, principalmente para quê? Para resolver as multiplicações, exatamente o tema da nossa aula de hoje, para você também estar fazendo as divisões, aquelas divisões simples com números naturais, também para você resolver aquelas expressões numéricas, com parênteses, colchetes e chaves, e as equações, sejam elas de primeiro ou de segundo grau. Beleza, pessoal? Bom, mas aí eu deixo uma pergunta para vocês. Será que a multiplicação tem alguma coisa a ver com a adição? Para isso, eu vou trazer duas adições aqui. Primeira, essa daqui, 6 mais 6 mais 6 mais 6. Vamos lá? 6 mais 6 é 12, mais 6 é 18, mais 6 é igual a 24. Beleza? E dá uma olhada nessa outra aqui agora, onde todas as parcelas são iguais a 4. Vamos lá? 4 mais 4 é 8, mais 4 é 12, mais 4 é 16, mais 4 é 20, mais 4 é 24 também. Então, o que essas duas adições têm em comum? É que elas têm parcelas iguais, beleza? Bom, mas vamos lá. Quantas vezes a parcela de número 6 foi reunida aqui? Quantas vezes a parcela 6 foi adicionada para a gente chegar no 24? Foram 4 vezes. Olha aí a palavra vezes aparecendo. Então, a gente pode representar essa adição como sendo 4 vezes 6 é igual a 24. Ou seja, 4 vezes a parcela de número 6 é igual a 24. E essa outra soma aqui? Quantas vezes a parcela de número 4 foi reunida para a gente chegar nos 24? Foram 6 parcelas iguais a 4. Então, a gente tem aqui 6 vezes 4. Resumindo, galera. Multiplicação nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. E aí, quando a gente está fazendo realmente a multiplicação, os termos que a gente está multiplicando recebem o nome de fatores. Tem aquela propriedade famosíssima de que a ordem dos fatores não é do produto. O que é verdade. É uma das propriedades da multiplicação. E ao resultado de uma multiplicação, a gente dá o nome de produto. Beleza? Então, vamos trazer alguns exemplos aqui para vocês. Vamos começar com uma continha mais simples. 34 vezes 2. 34 multiplicado por 2. A gente arma essa conta. E aí, a gente tem o número 2, o algarismo 2, que vai ser multiplicado tanto pelo 4, que está nas unidades, quanto pelo 3, que está nas dezenas, do número 34. Então, vamos lá. 2 vezes 4 é bom. Se você ainda tem dúvidas com tabuada, clica nos cards aí e vai na nossa série de aulas, de vídeo-aulas sobre tabuadas práticas, galera. É bastante interessante. Você constrói todas as tabuadas do modo prático. Beleza? Mas vamos para a nossa pontinha aqui. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Beleza? Então, como não passou de 10, esse 8 já é um resultado definitivo aqui, que vai ficar na posição das unidades. E depois, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Como ele também não passou de 10, então, a nossa conta, a nossa multiplicação já está prontinha. Os dois fatores, 34 vezes 2, resultaram, então, no produto igual a 68. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui. Agora, a gente vai multiplicar 67 por 43. Vamos armar aqui a conta. E a gente vai ter duas etapas. O algarismo que está nas unidades aqui vai multiplicar tanto pelo 7 quanto pelo 6. E, em seguida, o algarismo 4, que está nas dezenas, também vai ser multiplicado tanto pelo 7 quanto pelo 6. Então, vamos lá. 3 vezes 7 é igual a quanto? 3 vezes 7 é igual a 21. Então, dois algarismos. Como você está multiplicando pelo 7, que é a unidade, então, você bota aqui, na casa das unidades também, você bota quem? O número 1, que está ocupando a posição das unidades no resultado dessa primeira tabuadinha aqui do 3 vezes 7. Beleza? Então, 3 vezes 7 é 21. Você bota o 1, 1 e aí sobe o 2, colocando o 2 lá na posição das dezenas. Porque o 2 aqui está na dezena. Então, você bota lá sobre a coluna representando as dezenas. Beleza? Agora, você vem para o 3, multiplicando pelo 6. 3 vezes 6 é igual a quanto? 3 vezes 6 é igual a 18. Só que foram 2 lá para cima. Então, esses 18 têm que ser somados com esses dois. 18 mais 2 é igual a 20. Então, a gente coloca o 0 na posição das dezenas e sobe o 2. Mas, como não tem mais nenhuma conta aqui para a gente fazer nenhum outro algoritmo, então, esses 2 já podem descer imediatamente para cá. Ou seja, 67 vezes 3 é igual a 201. Mas a conta não é 67 vezes 3. Então, a gente tem que continuar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo 4. 4 vezes 7. 4 vezes 7 é igual a 28. Beleza? Então, a gente põe o 8 e sobe o 2 para a casa lá de cima, para a próxima posição, que é a do 6. E aí, fazemos a nova conta, a nova tabuada. 4 vezes 6 é 24. 24 mais aqueles dois que estão lá em cima dá igual a 26. A gente põe o 6. E como não tem mais ninguém lá para continuar essa multiplicação, então, a gente já completa os 26 aqui. E agora, galera, o que a gente faz com esses dois números? A gente vai fazer uma soma, beleza? E aí, obedecendo a posição das colunas, a gente vai realizando ela. Então, 1 mais quem? Bom, não tem ninguém aqui embaixo. Então, 1 mais 0. Seria um 0, então. Então, 1 mais 0 é igual a 1. 0 mais 8 é igual a 8. 2 mais 6 também é igual a 8. E 2, não tem ninguém aqui em cima para somar com ele, você baixa. Sendo assim, você formou o número aqui, 2.881, que é o nosso produto, é o resultado da nossa conta aqui, do 67 vezes 43. Beleza, galera? Bom, então, agora eu vou trazer para vocês a prova dos 9, tá? E para isso, eu vou usar a conta maior, essa segunda conta aí que a gente fez no exemplo 2, beleza? Eu vou trazer ela já pronta para aqui, ó, tá? Então, a gente fez 67 multiplicado por 43, isso deu igual a quanto? A 2.881, beleza? Então, vê o que é que você vai fazer. Primeiro, você cria aqui um x, para dividir aqui quatro espaços. Em cada espaço desse, você vai colocar um resultado. Mas vamos lá. Nesse primeiro espaço aqui, você vai fazer uma prova dos 9, em particular com essa parcela aqui, ó, com o 67. Primeira posição, primeiro fator. Parcela não, fator. Então, bora lá. 67. Fazer a prova dos 9, para ele é somar os dois algarismos. Dois, ou três, ou quantos algarismos tiveram um. Quando as somas forem passando de 10, aí você faz o 9 fora. Para fazer o 9 fora, basta você somar os dois algarismos, tá? 1 mais 3 dá quanto? 1 mais 3 dá 4. Então, 13, 9 fora, 4. Como apenas 6 e o 7, esse primeiro número só tinha apenas o 6 e o 7, não tem mais ninguém para a gente somar. Então, esse 4 aqui já é o resultado. Então, a gente traz e coloca nessa posição aqui, beleza? Aqui embaixo, nessa outra posição, a gente faz o mesmo processo para o segundo fator. Quem é o nosso segundo fator? 43. Então, vamos lá. 4 mais 3 é igual a 7. Não passou de 10. Então, já é o resultado definitivo. Você só faz essa prova dos 9, que indica para você somar os dois algarismos quando passar de 10. Quando não passar de 10, já é o valor definitivo. Como não tem mais ninguém para somar, você já somou tudo que tinha. Então, você já traz esse 7 e coloca aqui embaixo, beleza? Então, vamos recapitular as duas primeiras etapas. Na primeira posição aqui, você faz a prova dos 9 particular para o primeiro fator, que foi 67. Nós fizemos e deu 4. Na segunda posição, faz a prova dos 9 para o segundo fator. Fizemos a prova dos 9 para o segundo fator e deu 7. Agora, o que você faz? Multiplica esses dois valores aqui. Então, vamos lá. 4 vezes 7 dá quanto? 28. Aí, você faz o 9 fora também. Bora lá? 2 mais 8 é igual a 10. Opa! Ainda deu um número igual a 10 ou maior. Então, realiza novamente os 9 fora. 1 mais 0 é igual a 1. Como já chegamos no valor inferior a 10, então, esse valor é o resultado, beleza? Aí, você traz esse resultado e põe aqui, nessa posição. Observe. O número obtido aqui é o número que saiu aqui, da multiplicação das duas primeiras provas dos 9 que nós fizemos. Aí, agora, para finalizar e verificar se a conta está certa, você vai fazer a prova dos 9 para o resultado da multiplicação, para o nosso produto, beleza? E vai colocar o resultado aqui. Se os dois resultados forem iguais, é porque a sua conta está correta. Bora lá? Então, vamos começar. Vamos pegar os dois primeiros. 2 mais 8 é igual a 10. 9 fora, 1. Aí, eu continuo somando. O próximo algoritmo é quem? 8. 1 mais 8, 9. Aí, 9 fora, sai todo mundo. Então, só sobrou apenas o 1. Ótimo. Então, você trouxe para cá. E o que aconteceu aqui, galera, na linha horizontal? A gente percebeu que os dois valores são iguais. E aí, vai a regra. Valores da linha horizontal iguais, a sua conta está certa. Beleza, galera? E aí, vai a regra.